Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do Raízes da Ciência. Hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo sobre o Feynman, falando do Feynman como professor. Bom, esse vídeo é sobre o Feynman como professor. O Feynman teve muitas facetas e nesse vídeo em específico vai ser dele como professor. E o Lício vai falar sobre isso, só que antes ele quer fazer um adendo sobre o vídeo anterior, o primeiro vídeo do Raízes da Ciência. Pode falar, Lício. E aí, galera, aqui é o Lício de novo. E como o Caio disse, a gente vai falar do Feynman como professor, só que antes de a gente começar a falar das aulas dele, das lectures e como é que ele criou os livros e tudo mais, tem uma coisa que, desde que eu vi o primeiro vídeo, isso aí está na minha cabeça e se eu não falar eu não vou conseguir dormir à noite, que é o seguinte. O Caio vai colocar agora na tela aí pra vocês a imagem que é uma paródia, na verdade, daquele quadro da Santa Ceia, só que com vários cientistas, o Einstein no centro, essa coisa toda. Pode parecer uma coisa meio boba, uma coisa meio até preciosista da minha parte, mas esse tipo de visão que a gente costuma ter dos cientistas e tal, esse pessoal seleto e santo e genial, é o tipo de coisa que eu realmente não gostaria de passar com esses vídeos do Raízes da Ciência, porque a ciência é muito mais complexa e muito mais bonita do que uma meia dúzia de super-heróis, saca? Então, pode parecer uma coisa até meio bobinha, né? Claro, é só uma piada isso aí e tudo, só que quando a gente tem essa ideia de que certos cientistas são santos e são iluminados e tal, a gente pode ter uma visão meio deturpada da ciência e a gente esquece que por trás desses cientistas que a gente lembra tiveram muitos outros que fizeram muitos trabalhos relevantes e muitas coisas importantes. E muitas vezes esses cientistas que a gente vê, como Santos e tal, eles também cometeram erros e no caso do Feynman não é diferente. Eu admiro muito o trabalho do Feynman, eu adoro ler as aulas dele, acho ele muito legal, só que, por outro lado, é bom lembrar que também tem controvérsias a respeito dele, por exemplo, uns anos atrás, uns três, quatro anos atrás, se eu não me engano, foi liberado uns documentos lá do FBI que investigavam ele por supostamente ter agredido a esposa algumas vezes. Numa própria autobiografia dele tem um capítulo em que ele tem uma controvérsia com feministas e tal, tudo isso que eu estou falando a gente vai deixar os links na descrição do vídeo para vocês tirarem suas conclusões. E mesmo as lectures dele, as aulas que ele dava, que foram publicadas e tal, tem recentemente algumas pessoas que contestaram alguns conceitos físicos que ele passou com simulações numéricas e tal, então tudo isso aí vai estar na descrição do vídeo. E esse adendo foi só para lembrar que, assim, a gente pode gostar do trabalho do cientista, tudo, só que só tomar cuidado para não venerar, porque a ciência também se constrói por meio da controvérsia, por meio do debate, por meio da construção coletiva, né? Então é só isso que eu queria falar por desencargo de consciência. Bom, agora vamos finalmente falar das lectures do Feynman, né? Como eu falei no primeiro vídeo, a gente vai falar hoje sobre as lectures, depois, nos próximos, a gente vai falar da relação dele com o Brasil, o Projeto Manhattan, o Prêmio Nobel e tudo mais. Bom, a gente tem, né, as lectures do Feynman, elas foram publicadas em três volumes, né, uns livrões vermelhos, bonitos e tal, que em português foi traduzido como lições de física do Feynman, mas se a gente olhar bem a capa e tal, a gente já vai perceber uma coisa que pode parecer um mero detalhe, mas na verdade é muito importante, que junto com o nome do Feynman tem outros dois nomes, que é do Leighton e do Sands. Esses caras, eles não foram só revisores do livro, eles não pegaram e só transcreveram alguma coisa assim, eles tiveram participação fundamental na criação dessas lectures. Porque é o seguinte, essas lectures, elas foram gravadas lá nos anos 60, entre os anos de 61 e 63. Só que, pra elas começarem a ser gravadas, rolou toda uma discussão por vários anos, desde a década de 50. Por quê? Bom, vou tentar ir com calma aqui pra não ficar muito confuso. O Feynman, ele discordava da forma como o currículo das universidades de física e tal, ele era organizado, porque naquela época já se tinha bastante desenvolvimento no que a gente chama de física moderna e coisas mais contemporâneas da época. E, geralmente, o pessoal da graduação, nos primeiros anos e tal, eles tinham muito mais ênfase no que se chama de física clássica, eletromagnetismo, mecânica clássica, essas coisas. E uma das ideias iniciais que deram origem à criação dessas lectures foi justamente incluir alguma coisa mais moderna, mais contemporânea, nos primeiros anos da graduação. Claro, isso aí não foi uma coisa simples. Não foi, tipo, o Feynman chegar e falar, ah, eu vou mudar isso aqui e boa, e todo mundo aceitou. Não, não foi assim. Apesar do Feynman, na época, ele já ser um cientista respeitado, pra mudar essas coisas são necessárias muitas discussões. E aí já entra a figura do Matthew Sands, que é um dos... Era um colega já do Feynman, que ele conhecia lá desde Los Alamos, lá no Projeto Manhattan e tal, e na Universidade de Cornell. E o Sands começou a criar esse projeto, de reformular o currículo pra graduação, e chamar o Feynman, que ele já tinha essa fama de ser um cara bem claro, ele conseguia falar de um jeito mais próximo do pessoal. E o Sands pensou que seria legal ter o Feynman dando essas aulas tanto pros calouros quanto pros veteranos, com uma abordagem, assim, mais... Já colocando física moderna no começo do curso e tal. E... Só que isso aí encontrou alguns obstáculos, principalmente obstáculos burocráticos, porque, sei lá, era uma mudança muito brusca, e eles precisavam de uma... de um apoio financeiro mesmo pra poder realizar esse projeto. E o Sands, né, o Matthew Sands, ele era considerado um cara muito radical nessas ideias, ele queria mudar tudo de uma vez. Então, pra dar um jeito nisso aí, foram chamados outros cientistas, outros pensadores da época, que tivessem uma visão, assim, diferente pra meio que dar uma balanceada, pra poder chegar no equilíbrio. E é aí que entra o outro rapaz que tem no... no... no nome dele nos livros do Feynman, que é o Leighton. O Leighton, ele era considerado um cara bem mais conservador, mais pé no chão. E aí, eles passaram vários meses, na verdade, um ano inteiro, lá no começo da década de 60, reformulando no papel como é que deveria ser dado o curso, que matérias que seriam dadas e tal, que tópicos que seriam abordados. E o Feynman, no começo, ele até não... ele não tava muito, assim, na pilha de ah, vamos lá, vamos gravar, porque ele achava que ia ser uma coisa meio... meio forçada, né? Ele não... ele gostava de dar palestras, mas ter um curso inteiro gravado, ele ficava meio assim. Mas aí, conseguiram convencer o Feynman de fazer isso aí. E ele começou... ele deu essas... ele começou a dar essas aulas no Outono de 1961. E aí, ele começou a dar essas aulas duas vezes por semana, pra calouros e pra veteranos. E todas essas aulas, elas eram gravadas, né, e tal, e depois transcritas. Só que uma coisa importante aí, também é que o Feynman, ele não chegava e dava as aulas do nada, assim, só com o que vinha na cabeça. Ele... o Feynman, ele passava... ele dedicava 100% do tempo dele a preparar essas aulas. Então, assim, ele pausou a... a pesquisa dele, por assim dizer, e ele... ele passava de 8 a 16 horas por dia só preparando as aulas, que ele dava duas vezes por semana. Então, assim, é um outro ponto que é interessante da gente parar e refletir um pouco, porque... tipo, pra começar, pra ele dar essas aulas, pra ser uma coisa bem estruturada, teve que rolar todo um planejamento, teve discussões, não foi uma coisa simples. E... pra dar essas aulas, também, embora ele... claro, ele já soubesse a física por trás, isso aí tudo, pra organizar e pra saber o tempo e pra saber o que era importante, o que não era, como apresentar, também ele... ele teve que se dedicar muito. Então, uma boa aula, o professor, ele tem que... ele tem que realmente se dedicar à... aquilo. Então, é assim que... consegue dar uma... uma aula bacana, uma aula que pode entrar pra história, inclusive. E, assim, mesmo depois que as aulas foram... foram gravadas, também o processo, ele não... ele não parou aí, não foi só transcrever e publicar. Primeiro porque... transcrever uma hora, uma hora e pouco de... de... de áudio, é uma coisa meio... meio demorada. Hoje em dia, que a gente tem gravadores, assim, na palma da mão, então, vocês imaginam lá na época, década de 60, que... eu nem sei como é que... como é que é, devia ser umas fitas, assim, uns equipamentos bem rudimentares, e o pessoal tinha que transcrever isso aí, e aí entrava um outro problema, que era... que o Feynman, ele... ao falar... assim, a gente mesmo, quando a gente fala as coisas, é muito diferente do que quando a gente escreve, tanto é que dá pra gente perceber, quando uma pessoa tá lendo um texto, assim, tal, pontuado e tudo mais, e quando uma pessoa tá falando, realmente, de uma maneira mais oral, né, falando de uma maneira oral, parece meio peonazo, mas... enfim. o... daí teve... tinha todo um problema de conseguir transcrever de forma rápida pra liberar pros alunos as transcrições depois de uma ou duas semanas, e daí, na hora de... que eles pensaram em publicar como livro isso aí, também teve um outro problema que a... a linguagem que o Feynman usava era muito coloquial, e às vezes ele... ele ficava dando voltas e voltas, e não ia direto ao ponto, alguma coisa do tipo. E aí também teve toda uma discussão, teve várias reuniões, tanto entre... entre os organizadores do livro, quanto com alunos que fizeram a disciplina pra saber a opinião deles a respeito de... como que deveria ser... ser... ser transcrito, né, que tipo de... de informação deveria ser colocada. O próprio Feynman, ele... ele deixou bem claro que se fosse pra mudar o discurso dele pra uma coisa completamente técnica, não fazia sentido ele ter feito aquilo, que ele queria... ele queria que esse caráter mais coloquial tivesse na... na transcrição, porque isso aí era... era um pouco da alma da aula dele. Então, conseguiu-se chegar num consenso, e... algum tempo depois, do final da... dessas... dessas aulas que ele deu, no final de 63, mais ou menos, é... eles conseguiram juntar esse material todo de forma que poderia ser publicado como livro. Então... e aí apareceu a... a editora, né, que é a mesma editora até hoje, a Edson Wesley, se não me engano, e... o próprio Feynman, ele... ele deixa claro no... em relatos biográficos dele e tal, que esses livros, eles não devem ser vistos como um livro-texto, porque eles não têm a estrutura de um livro-texto. livro-texto que eu digo é aqueles que a gente usa no... no curso de física, por exemplo, qualquer curso, assim, a gente usa um livro-texto pra se apoiar, né, pra ter um manual de como fazer as coisas, né, livro-texto é aqueles que tem a fórmula certinha, tem os problemas, os exercícios e tal, e o Feynman, ele deixa claro que isso não é a intenção do livro dele, que o livro dele é como se fossem aulas mesmo, é uma... é uma coisa muito mais... é... indireta no sentido de... de física, porque você não tem lá tudo mastigadinho, você tem todo o desenvolvimento lá do conceito e tal, então, essa é a pegada dos livros do Feynman. E, assim, ele foi bastante influente até hoje em dia, continuam saindo edições, revistas e edições comemorativas, eu acho que a última edição que saiu deve ter sido em 2015, 2014, alguma coisa assim, ele é um livro que tem uma influência que nem o Feynman na época imaginava que ia ter, até porque na época que isso aí foi feito, o Feynman, ele não tinha ainda ganhado o Prêmio Nobel, então, ele era um cientista famoso e tal, só que ele ainda não era o ganhador do Prêmio Nobel, Richard Feynman. Então, ele ainda não tinha muita ideia de que esse livro seria usado por pessoas no mundo inteiro, por tantos anos, mesmo depois que ele morresse, passar décadas, o pessoal ia continuar usando, ia continuar sendo um bom livro de física, e ele diz que ele tem um apreço muito especial para esses livros, mesmo ele achando que muitas coisas pudessem ser melhoradas, ele sente que esses livros conseguiram passar bem o que ele era em sala de aula. Depois das lectures, teve, tem outros materiais que inclusive tem em vídeo a respeito dele dando aula. o primeiro que eu queria destacar é um que também já apareceu um pedaço desse material no nosso primeiro vídeo, que agora vocês vão ver aqui na tela de novo um pouco disso que eu estou falando, que foram as aulas que ele deu na Universidade de Cornell, foi uma série de seis aulas, se eu não me engano, que ele deu sobre o caráter das leis físicas, esse era o nome desse ciclo de aulas, o The Character of Physical Law. Essas palestras ele deu num evento que existia desde 1924, anualmente, que chamava, em português eu não sei como é que eles traduziriam as palestras de Messenger, alguma coisa assim, porque tinha um cara que era chamado Messenger, Hiram, J, Messenger, que ele era um cara muito cheio da grana, muito influente, e daí ele decidiu lá na década de 20 que todo ano ia ter um ciclo de palestras com algum com algum grande pensador que seria aberto ao público de algum tema que fosse da área do pesquisador, mas fosse colocado de um jeito mais geral para divulgar o conhecimento e tal. E o Feynman ele deu essa série de aulas em 1964, ou seja, um ano depois que acabaram as acabou de ser gravadas as lectures, e ele fala por exemplo da relação que a física tem com a matemática, como que é o pensamento de um cientista segundo o Feynman, e todas essas 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 aulas em vídeo, elas foram digitalizadas e melhoradas, se eu não me engano, com um grande apoio do Bill Gates, há alguns anos, uns seis anos atrás, alguma coisa assim, todas estão disponíveis no YouTube, os links vão estar na descrição do vídeo também, que é bem interessante, é como como foi uma coisa bem na época, mais ou menos na época que ele deu as lectures, um pouquinho depois dele ter dado as lectures, é como se você visse um live action do livro, é bem bacana. Tem, eu não sei se você já viu, mas tem um vídeo do Bill Gates falando sobre o Feynman, que é, traduzindo o título, é o melhor professor que eu nunca tive, e é um vídeo super bonito e tal, tanto que no vídeo de introdução tem um pedaço desse vídeo, e é, ele fala, realmente ele admira bastante o Feynman, então é de se pensar que ele investiu alguma grana para pelo menos dispersar ainda mais o Feynman, as lectures dele, né? É, então, isso é bem interessante porque às vezes dá até para encontrar no YouTube algumas aulas que alguns grandes cientistas deram, alguns considerados grandes cientistas deram, cientistas influentes deram na história e tal, só que é muito triste porque a maioria dessas aulas, como elas são já materiais antigos que foram gravados em, sei lá, um VHS que ficou guardado sei lá onde, eles são umas aulas que estão assim, tão carcomidas, você não consegue escutar direito, tem, por exemplo, uma série de aulas do Dirac, que ele deu na Nova Zelândia em 75, e assim, é legal você ver pelo, porque sei lá, é o Dirac falando, mas o, sei lá, fica cortando o pedaço, tem um ruído assim, constante, parece um, sei lá, um negócio meio vaporwave, sei lá, e você acha filmagens do, daquela conferência do Solvay, que tem aquela foto famosa aqui também, vocês vão ver agora aqui no vídeo, que tem vários cientistas influentes e tal, foi se eu não me engano a quinta conferência do Solvay, aquela, não sei, na década de 20, tem algumas filmagens do Bor chegando, o pessoal conversando, mas assim, é filmagem sem som, obviamente, e coisas bem curtas, mas é legal você ver que, sei lá, o pessoal estava lá, interagindo. Bom, voltando para o Feynman, além dessa aula, depois também ele lançou um outro livro, que ele não ficou tão famoso quanto as lectures, mas é um livro que, se você for numa biblioteca de física, por exemplo, você acha até facilmente, que é o QED, que é Quantum Electrodynamics, A Estranha Teoria da Luz e Matéria, se não me engano, é esse o subtítulo. Ele é um livro bem curtinho, em que o Feynman, ele fala especificamente sobre essa teoria, que ele ajudou bastante no desenvolvimento, que é a eletrodinâmica quântica, de uma forma que é acessível também, assim, claro, você tem que já ir preparando para uma coisa um pouco mais técnica, só que mesmo assim, sei lá, se você estiver numa graduação, por exemplo, você consegue entender, porque ele não vai apelar para um formalismo completamente arcano, você consegue ali ter uma ideia de pelo menos como que é a linha de pensamento dele, é um livro curtinho e vai direto ao ponto, tem, acho que se não me engano, seis, ele foi o fruto de seis ou sete aulas que ele deu, se não me engano, então é bem interessante também. E além desses livros, que ficaram famosos, o Feynman, ele também, ele ficou muito famoso pelas palestras que ele dava à vulsa, sem ser necessariamente em cursos completos. Então, algumas delas foram muito influentes e são muito influentes até hoje, e a que eu destaco aqui é uma palestra que ele deu em 1959, também vai ter aí a transcrição, infelizmente essa não tem vídeo, que chama Há Muito Espaço Lá Embaixo, em que ele, ele comenta sobre as possibilidades que a miniaturização de equipamentos físicos poderia trazer para a humanidade. Então, muitas pessoas que começaram a trabalhar em nanotecnologia naquela época, alguns anos depois, usavam essa palestra dele como uma fonte de inspiração, e tanto no Prêmio Nobel do ano passado em Química, que foi dado por um tema relacionado a máquinas moleculares e tal, essa palestra lá é citada. Então, assim, o Feynman, ele começa a falar, por exemplo, que a miniaturização faria com que fosse possível escrever toda a enciclopédia britânica na ponta de um alfinete. Conseguiram transcrever uma parte dessa palestra do Feynman numa ponta de agulha exatamente no tamanho que ele havia previsto que seria possível. uma coisa que na época o Feynman apresentava essa ideia de um jeito completamente bem interessante, bem instigante, e poucos anos depois isso já era possível de ser feito. Existem várias diferenças sobre o que o Feynman pensava que seria a miniaturização e o que se tornou a nanotecnologia depois. Então é interessante notar isso aí também, porque para o Feynman a ideia seria que uma máquina grande iria produzir uma máquina menor, essa máquina menor iria produzir uma máquina menor por cópias e até chegar no nível molecular. E na nanotecnologia com o desenvolvimento o que se fez na verdade foi um caminho inverso. Ao invés de pegar e fazer miniaturas o pessoal conseguiu pegar os próprios átomos e moléculas e a partir deles ir construindo. Então ao invés de ser de cima para baixo como o Feynman falava começou a ser feita uma coisa de baixo para cima muito mais eficiente. Mas mesmo assim o Feynman deu esse estalo em muita gente naquela época. E existe um vídeo de uma palestra que o Feynman deu vários anos depois eu acho que foi na década de 80 que ele comenta sobre essa palestra de 59 tendo em vista os desenvolvimentos da nanotecnologia com o passar dos anos. Então é bem interessante o próprio Feynman comparar o que ele pensou que aconteceu o que realmente aconteceu o que foi parecido o que não foi é bem interessante disso aí. E outros materiais do Feynman que você consegue encontrar em vídeo tem uma palestra dele sobre heurística em programação de computadores ele tem existe um livro associado a ele sobre computação esse eu particularmente não cheguei a analisar fundo porque eu nunca fui muito da área de computação então eu ficava meio boiando mas se vocês se interessarem também eu vou deixar aí a referência e tem algumas séries de vídeos que o Feynman gravou quando ele já estava um pouco mais velho que eram sobre temas gerais de física tem uma série de vídeos bem interessante que está completa no youtube que chama Fun to Imagine que ele comenta por 5 minutos 6 minutos de cada vez sobre algum determinado tópico como que os imãs funcionam como que por que o elástico quando você estica ele fica quente e quando você contrai ele fica mais gelado tem várias coisas ou ao contrário não lembro enfim vou deixar aí o vídeo é muito melhor o Feynman falando do que eu falando essas asneiras então o Feynman uma das coisas que marcou toda a vida acadêmica dele foi essa essa desenvoltura que ele tinha para apresentar as ideias em palestras o que é bem interessante porque tanto na autobiografia dele mais famosa que é você está brincando com o senhor Feynman e tal quanto em materiais mais mais específicos para quem vai querer estudar a historiografia do Feynman é comentado que as primeiras apresentações que ele fez na década de 40 quando ele ainda era um aluno lá da da universidade e tal ele ficava muito nervoso ele não tinha essa desenvoltura ele ficava gelado ele não ele gaguejava essa coisa toda também puderam porque segundo ele a primeira vez que ele teve que apresentar um trabalho em público assim para um seminário um colóquio algo assim pessoas que estavam na plateia eram por exemplo o Einstein que estava lá passando pela universidade daí o Einstein resolveu ir lá ver o que que ele tinha para apresentar então você imagina primeira apresentação sua vai ter o Einstein na plateia te olhando e bebendo chá segundo o próprio o próprio Feynman deve ter sido uma coisa uma coisa curiosa de ter ter sido vivido e felizmente depois dessa dessa época de de graduação e tal o Feynman ele começou a tomar muito gosto por por apresentar em público e está aí todos esses registros de conhecimento que o Feynman deixou para a gente e como eu disse no começo do vídeo recentemente recentemente uns 3, 4 anos atrás um professor que trabalha com análise numérica ele contestou uma parte das lectures do Feynman que falam sobre o conceito físico da gaiola de Faraday o Feynman ele apresenta o conceito da forma dele e tudo só que segundo esse professor o Feynman ele ele dá alguns tropeços técnicos que por meio de simulação você consegue ver que é um pouco diferente então assim não é uma coisa que que deslegitima a obra do Feynman obviamente é um é um erro honesto que ele cometeu e vou deixar aí o link aí dessa análise do professor para vocês verem sim isso tudo é legal ele falou de bastante coisa eu acho se eu não me engano ele foi o primeiro a propor que para você simular um sistema quântico o computador clássico não serviria então você precisaria de um computador que obedecesse as leis da mecânica quântica eu não sei se ele foi o primeiro mas eu tenho certeza que ele falou disso né e hoje a gente está na época que já tem computador quântico aí para vender e tudo mais e provavelmente muitos influenciados por essas ideias também que ele começou né tipo da área de computação que ele acha bem interessante mesmo na na autobiografia dele na você está brincando senhor Farman ele dá bastante ênfase quando ele fala que lá na época do projeto Manhattan e tal muitas pesquisas que ele tinha que fazer dependiam de simulações computacionais que eram bem diferentes das simulações que a gente tem hoje porque hoje em dia a gente tem né o computador bonitinho vai lá e simula que não é uma coisa fácil também diga-se de passagem só que na época ele tinha que fazer isso aí tudo por cartão perfurado e eram muitos cartões perfurados e mesmo naquela época olha que coisa interessante ele fala que um jeito que algumas pessoas ele inclusive perdiam tempo no computador computador aquela coisa gigantesca que ocupavam a sala inteira ele falava que às vezes ele perdiu tempo com joguinhos de computador eu não sei exatamente o que ele chama de joguinhos de computador porque sei lá cartões perfurados como que isso aí virava um joguinho mas ele chega a comentar que um jogo de computador faria com que você ficasse sempre desafiando a máquina pra ver até onde você é capaz de ir então é uma uma outra divagação bem interessante que o Fian faz ah e inclusive uma curiosidade essa na palestra que ele dá sobre a miniaturização lá de 59 uma coisa interessante que ele fala é que ele não consegue ver muitas aplicações práticas pra você miniaturizar miniaturizar tudo a única coisa segundo ele que seria possível de fazer pro dia a dia seria fazer televisões com a tela muito fina mas ele disse que isso aí seria uma coisa muito inútil porque quem que vai querer ver televisão no futuro sabe então fica aí a reflexão bom gente então hoje a gente falou sobre o 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 década de 40 e depois em outros vídeos a gente também ainda vai falar do Feynman ganhando o prêmio Nobel e a relação dele com o Brasil, que tem um pouco a ver com essa parte de ele ser professor e tal, mas é uma discussão mais localizada aqui pra nossa realidade então, bom Caio? Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal pra acompanhar nosso trabalho muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você